Olá, investidores! Tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Adriano, sejam bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo eu vou estar fazendo a atualização da nossa análise técnica da Radio Kaka, vou convidar você a ficar comigo até o final. Se lá no fim da nossa análise você tiver gostado do vídeo, não esquece de deixar aquele like para você fortalecer o canal. E se você for novo, eu convido você a se inscrever e ativar o sininho de notificações para que você possa continuar acompanhando a atualização das nossas análises. Eu trago sempre análises voltadas para o mercado cripto. Com certeza você vai encontrar aqui no canal outras criptomoedas que compõem aí o seu portfólio cripto. Então dá uma conferida aí nos vídeos do canal, certo? Pessoal, Radio Kaka nesse momento sendo cotada, ó, aqui no decorrer da análise eu não vou ficar citando esse monte de zero, tá? Mas ó, nesse momento ela está sendo cotada 0,00042 nessa fração de centavo de dólar, né? Ela não chega a ser nenhum centavo de dólar. E a Radio Kaka que lateralizou aqui nos últimos dias, né? A gente consegue ver essa lateralização de uma maneira bem clara quando a gente olha só a média móvel de 20 períodos do diário, tá vendo? Ela praticamente ficou flat, ficou plana aqui. A gente enxerga também esse mesmo contexto quando a gente olha aqui as bandas de Bollinger, né? Esse indicador que é um indicador baseado em volatilidade, então a gente vê que, o que que acontece com esse indicador? Quando essas bandas, elas costumam estreitar, ficar estreitas, como a gente tá vendo aqui na Radio Kaka, quando a gente tem um movimento que rompe essa banda, seja a banda superior ou a banda inferior, a gente costuma ver um movimento forte, um movimento explosivo, ainda mais nas criptomoedas, né? Esse indicador é utilizado também pra você analisar ações e tudo mais, ativos que tem uma volatilidade bem menor, mas no caso das criptomoedas que a volatilidade é muito grande, quando a gente vê esse estreitamento, cara, a gente costuma vivenciar depois movimentos explosivos, tá? E a gente já tem aqui há um bom tempo, ó, a gente há muito tempo não vê as bandas de Bollinger tão estreitas aqui na Radio Kaka, tá vendo? Então, não é um comportamento comum desse ativo, ele lateralizar desse jeito e ter ali a sua volatilidade sendo tão comprimida, né? E eu acredito que, assim, com o Bitcoin se projetando pra cima, amanhã eu vou atualizar a nossa análise do Bitcoin também, fica ligado nas análises do BTC, porque existe essa correlação forte do Bitcoin com as altcoins, ele acaba dando a direção, o Bitcoin indo buscar os nossos alvos que a gente tem lá pra 25, 27 mil dólares, é o cenário que parece que realmente vai se concretizar, eu acredito que a Radio Kaka, ela pode vir buscar essa região de alvo que a gente tem aqui pra cima, tá? Esses alvos, eles estão ali em uma faixa entre, tirando zero, ó, entre 64 e 70, lembrando que nesse momento a cotação tá ali em 42, tá? Deixa eu voltar aqui pra esse chart, ó, a gente tem então um alvo, esse alvo ele vai tá cravado aqui nos 64, né? Nessa fração de centavo de dólar, a gente tem um topinho que foi deixado aqui, ó, lá na casa então dos 70, então a gente enxerga a possibilidade da Radio Kaka vir buscar esses níveis aqui, tá? E aí em um cenário, no nosso cenário mais otimista aqui pra Radio Kaka, a gente poderia até ver ela indo buscar o 100 lá, né? A gente vê que é coerente projetar isso, porque a gente, esse aqui seria o terceiro alvo de Fibonacci, a Radio Kaka é um ativo cripto muito volátil, olha o tamanho desse candle vermelho que a gente teve aqui, certo? A gente consegue observar, olha o tamanho desse candle verde que a gente teve aqui, então muitas vezes uma sequência de um, dois candles já faz com que a gente venha buscar esses alvos aqui pra cima, entendeu? É um ativo muito volátil, então a gente, é, claro, vai manter aqui como cenário base esse alvo entre 64 e 70, mas caso ele venha a ser alcançado e dependendo das condições, a gente também pode, então, lá na frente, a gente vai atualizar a análise novamente, mas pode ser até que a gente veja ela vindo buscar esse alvo aqui do 100, né? E a gente tem aqui um fundinho que foi deixado aqui dentro desse nível e seria, assim, plausível a gente ver a Radio Kaka vindo testar essa região agora de baixo pra cima, né? Um movimento mais ou menos assim, né? Uma vez que ela foi testada de cima pra baixo, se comportou como um suporte, né? Até que foi rompido, uma vez que esse suporte foi rompido, ele pode se comportar como uma resistência e a gente pode ver a Radio Kaka indo lá testar essa resistência, né? Se ela for ali buscar, se ela for buscar aquele, aquela primeira região de alvo que a gente tem, isso já vai proporcionar pra ela uma valorização de 50%, né? 50%. Se ela for buscar o 100 lá, vocês veem que é realista a gente pensar que ela pode buscar aqueles níveis, isso em um cenário que o Bitcoin se projete pra cima, a gente já teria aqui uma valorização de 137%. Esse é o nosso cenário mais otimista. Vamos manter o cenário base, então, esse 64, 70 aqui, certo? E, cara, e isso, assim, falando da Radio Kaka, se ela for buscar o topo histórico dela no próximo movimento de impulso de alta, quando a gente tiver um bull market voltando pro mercado cripto, olha o potencial de valorização. Se ela for buscar só o topo histórico, só testar o topo histórico dela, 2.746%. Isso significa que cada 100 reais que um investidor aportar nela nesse momento pode vir a se tornar, lá no futuro, 2.700 reais, né? Então, olha o nível de convexidade que esse ativo ele vem apresentando. É uma oportunidade realmente muito interessante, é claro que tem que ficar ligado nos fundamentos lá, a galera que tá, os desenvolvedores precisam, de fato, fazer com que os fundamentos vão cada vez mais justificando, né? Que investidores coloquem, aportem dinheiro nela, se isso acontecer, se eles continuarem, de fato, conseguindo aprimorar o ecossistema que eles estão buscando criar, né? Eu acredito que é bem provável que ela vá lá buscar o topo histórico dela e isso eu tô falando não nos próximos dias e semanas, mas quando a gente vê o mercado cripto voltando a se projetar pra cima. E, cara, no mercado, os pacientes são aqueles que vencem, né? Aqueles apressados geralmente costumam perder dinheiro. Então, eu vejo esse ativo aqui que, eu acredito que há uma convexidade interessante e é muito tentador não colocar, por exemplo, 100 reais, vai, coloque 100 reais nesse ativo aí que pode se tornar quase 3 mil reais só se buscar o topo histórico. Então, eu acho que atingiu aqui um contexto bem interessante, assim como várias outras criptomoedas também estão apresentando esse mesmo contexto. E aqui falando, então, voltando a falar aqui da análise, aqui do movimento dos últimos dias, só pra gente fechar o vídeo, então, eu já tinha sinalizado pra vocês que, assim, a Radio K, que ela tá lateralizada, mas a gente vê o índice de força relativa se projetando aqui com topos e fundos cada vez mais ascendentes, né? Então, isso traz pra gente, isso reforça a expectativa de ver ela rompendo ali aquela região de volatilidade e indo buscar lá os nossos alvos técnicos, caso a gente tenha também o Bitcoin se projetando pra cima, algo que parece que vai se concretizar. Eu vou voltar a atualizar a análise da Radio K aqui no canal nos próximos dias, tá? Vamos torcer aqui, quem sabe, já com ela tendo alcançado aqui o nosso alvo técnico, certo? Que a gente tem ali pra cima. Se você gostou do vídeo, cara, não esquece de deixar o like e também de se inscrever pra você continuar acompanhando as atualizações da Radio K, do Bitcoin e de várias outras criptos que eu trago aqui. Um abração e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho